E aí pessoal, aqui estão as mudinhas de amor, as estacas que a gente saiu na terra 7 dias atrás E a gente pode observar que aparentemente está correndo tudo certo Provavelmente elas vão pegar sim Aqui a gente consegue ver um pequeno brotinho que não sentiu nada Não sentiu o clima, não sentiu o sol E parece que vai dar tudo certo Manteve-se também a umidade na terra Vocês podem observar E vamos torcer para que dê certo E que a muda de vocês também funcione como essas aqui estão funcionando Beleza? É isso aí, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo Forte abraço a todos E aí E aí E aí E aí E aí